E ó, não para por aqui não, outros grandes amigos da dupla sertaneja, né, eles que passaram pelo The Voice Brasil, o Alisson e Adson, que são de Caldas, realizaram lives solidárias e arrecadaram cerca de 4 toneladas de alimentos também, que vão ser doados às famílias carentes aqui da cidade, né, não só de postos de Caldas, como também das cidades vizinhas. A ação contou com o apoio de uma empresa de internet. Na 2 comigo, tropa de elite, tá chegando Angélica Zucalcicas. Pois é, Paulo Marcelo, o lado bom dessa crise toda, se é que podemos dizer assim, são as várias lives que vêm acontecendo por parte dos artistas para ajudar as famílias que ficaram sem renda alguma em meio à pandemia. As iniciativas de solidariedade vêm crescendo a cada dia. Um bom exemplo disso é com a dupla Alisson e Adson, que com a ajuda de uma empresa de internet, realizaram uma live no dia 22 de abril e conseguiram arrecadar cerca de 4 toneladas de alimentos. Mais de 200 famílias foram ajudadas nas cidades vizinhas aqui de Poços, o que para a dupla foi bem gratificante. A gente tá muito grato com o resultado, foram quase 4 toneladas de alimento arrecadado, né Adson? E a gente ficou muito feliz, viu gente? Com certeza. Muito feliz com a ajuda de vocês, com o carinho de vocês. A dupla ainda promete novas lives. Mais pra frente vai ter mais lives, com certeza, pessoal. Vocês fiquem ligados nas nossas redes sociais aí, que logo a gente vai estar soltando mais lives pra vocês, pra vocês estarem acompanhando aí. Os alimentos foram distribuídos com a ajuda dos Centros de Referência de Assistência Social. Pra que os alimentos chegassem nas mãos das pessoas que realmente necessitavam, nós entregamos esses alimentos doados nas unidades do CRAS de cada unidade, de cada cidade. E o CRAS ali, com a relação que eles tinham, eles entregaram pras famílias que realmente precisavam. São pessoas, são famílias que já mensalmente recebem doações, porque elas estão na lista de novo cadastro ali, que realmente de necessidades, né? E com essas pessoas ali relacionadas, eles conseguem chegar exatamente em quem precisa. Nós entregamos uma parte também desses alimentos pra igreja local, lá em Caldas, pra igreja matriz, onde o padre Fabiano também tinha uma relação de pessoas ali, que são pessoas que realmente precisam, né? E ele também fez essas entregas, né, ali de 18 cestas pra algumas famílias que ele já conhecia. Para a realização desta live, foi necessária toda uma estrutura de produção, criação e parcerias. E fica o exemplo, para que mais empresários e artistas façam o mesmo. O que nós percebemos, como empresa de telecomunicações, é que a tecnologia, no momento, é o que é o mais essencial pra que tudo isso aconteça. E nós proporcionamos exatamente isso, né? Convidando músicos da região, apoiando essa cultura local, inclusive, né? Dando espaço pra esses músicos, pra que eles tivessem tecnologia disponível pra fazer as suas transmissões e solicitando as suas doações. Muitos deles fizeram lives pra ajudar as Santa Casas, outros pra ajudar as ilos, outros pra ajudar a população em geral, como foi o nosso caso. E, enfim, essas lives estão acontecendo por conscientização das pessoas, né? Num momento bacana, de muita solidariedade, que permite, né, a gente fazer isso tudo. E nós nos sensibilizamos através dessa forma. Acho que é uma maneira de ajudarmos, né? Além também de doações que nós mesmos estamos fazendo. Como sempre, nós estamos de plantão. É disso que a gente precisa, né, gente? Muita solidariedade nesse momento. Não é só o Alisson Yard, são outras duplas também, né? Aqui da nossa cidade, tem feito um trabalho sensacional, né? E tem muita gente engajada, realmente. E é um momento que a imprensa também tem o papel dela, né? As empresas estão tentando fazer a parte dela e as duplas também, né? Eu fico triste porque o setor cultural aqui da cidade está sendo deixado de lado nesse momento. É hora de também, né, de falarmos sobre essa questão cultural, né? O que está sendo feito? Nós temos uma Secretaria de Cultura, né? O que está sendo feito hoje para a área cultural aqui na cidade? Seria importante é trazer o secretário aqui um dia, no Platão da Tarde, para a gente questionar o que está sendo feito para esse pessoal nesse momento. Qual que é o custo-benefício hoje dessa pasta aqui em Poços de Caldas?